Agora sobre o mercado financeiro, Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou com uma alta expressiva de 1,37% nesta terça-feira. Foram algumas pautas que fizeram com que o cenário fosse positivo, entre elas notícias que vieram dos Estados Unidos e da China, e também uma leitura do mercado de que esse conflito ali na região do Oriente Médio vai ficar concentrado nos dois principais personagens da história, ou seja, Hamas e Israel. Essa escalada não deve aumentar. Bom, mas vamos detalhar cada um desses pontos que fizeram com que o cenário ficasse, digamos, propício para o risco no mercado financeiro. O primeiro ponto que eu destaco são os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Os títulos, eles perderam ali um pouco de valor, perderam um pouco da robustez que eles tinham, deram uma desidratada depois de uma fala, de mais uma fala, de um representante do Federal Reserve, o Banco Central americano. O que ele disse? Ele assinalizou o seguinte, que o patamar de juros nos Estados Unidos, lembrando que está naquela faixa de 5,25% e 5,5%, que esse patamar já estaria suficientemente restritivo, ou seja, ele sinalizou que não devemos ter aí um aumento do percentual, um aumento da faixa de juros nas próximas reuniões do Federal Reserve. Então, a leitura feita pelo mercado financeiro é de que o cenário vai continuar como está, ou seja, estabilizado nesse patamar, ou então enfrentar uma tendência de queda. O mercado, inclusive, aposta, não aposta mais no novo aumento na próxima reunião. Então, isso, de certa forma, tem um reflexo na estratégia do mercado dali em diante. Bom, quando a gente fala sobre o conflito, eu disse que o conflito tinha uma ideia, o mercado estava entendendo que esse conflito não deve ganhar escala. O que eu estou me referindo? Estou falando, por exemplo, de outros países entrarem de forma ativa nessa guerra. Uma preocupação que o mercado tinha era que o Irã, por exemplo, entrasse de cabeça em todo esse confronto, em toda essa disputa, e isso poderia, de fato, acabar ali impactando no preço do barril do petróleo. Ao que tudo indica, e na leitura do mercado isso não deve acontecer, deve ficar restrito ali aos dois combatentes, então as cotações do barril de petróleo, inclusive, começaram a cair. Foi uma queda sensível de 0,69%, mas já sinalizando uma tendência para os próximos dias. E tem o terceiro ponto que eu tinha dito que era envolvendo a China. A China sinalizou que deve emitir títulos da dívida pública, deve fazer ali uma emissão de 137 bilhões de dólares em dívida governamental para investir em infraestrutura. Toda vez que tem alguma coisa ligada à infraestrutura, obras, construções, quem é que, qual a demanda que aumenta? Demanda por minério de ferro. E sempre que isso acontece, a Vale vai muito bem. Obrigado, porque a Vale é uma das principais exportadoras de minério de ferro para a China, tanto que os papéis da empresa subiram 0,6%. O dólar, que na semana passada ficou perto de R$ 5,15, começou a dar uma desidratada, caiu 1,44% e fechou cotado em R$ 5,05 nesta terça-feira.